A primeira etapa do campeonato de 2013 da Liga Ípica Central aconteceu na manhã deste sábado no centro de eventos da UFSM. A Associação Equestre Universitária de Santa Maria cedia esta etapa do campeonato. É a primeira vez que a competição integra a Profitex, o que proporciona maior visibilidade ao evento. A nossa escola tem a oportunidade de mostrar ao público o que é feito aqui, esse esporte tão bonito, que hoje é tão buscado esse contato com a natureza, com os animais, e que hoje nós temos dificuldade de divulgar, na verdade. Antes dos alunos realizarem a prova, é feita uma caminhada para o animal se adaptar ao trajeto. A competição é formada por um conjunto de obstáculos pelos quais o cavalo deve saltar por cima. O evento contou com a participação de 56 grupos vindos de diversas escolas. O vencedor da prova de hoje faz parte da escola Ecusme e compete há um ano. Desde quando que tu competes? Eu comecei a competir ano passado e no final do ano eu fiz duas provas. Aí esse ano eu comecei de novo no 60. E como é que surgiu a oportunidade para te começar a participar? Eu comecei montando no colégio Tiradentes, aí depois que eu saí eu vim para a Ecusme e aí comecei a montar aqui. Os participantes contam com a presença dos familiares, que ficam apreensivos enquanto aguardam os resultados da prova. Incentivar, e é uma coisa que ele gosta, que ele ama, adora, né? Então tem que incentivar. E como é que é ver o teu filho tirar o primeiro lugar numa prova? É emocionante. Emocionante, é a melhor coisa que tem, né? Realmente. O evento acontecerá até domingo à tarde. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil, Aldo Fagundes Gonde, que faleceu em janeiro com 90 anos. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil. A competição é uma homenagem ao cavaleiro mais antigo do Brasil. A CIDADE NO BRASIL